Vamos lá gente, vamos lá com mais informação, olha o pessoal da COI, do BOP, deu um atraque em Palhoça e pegou traficantes de êxtase. Eu e o Márcio Ramos gravamos a matéria, bota no ar. Foi no Jardim Eldorado a pegada da COI, companhia de operações especiais do BOP. Foi no início da madrugada de hoje, foram presos esses dois indivíduos, o Rodrigo Nunes Bastos e o Bruno Brendo Silva Goulart. Eles estavam com 14 mil reais em dinheiro. A agência de inteligência do BOP trabalhou alguns dias na investigação para localizar a parada dos dois onde eles escondiam a droga. Porque o serviço feito deu total pistas e identificaram os dois como traficantes de êxtase aqui na região da Grande Florianópolis. Com eles o pessoal da COI apreendeu 14 mil reais em dinheiro e 2.100 comprimidos de êxtase. E ainda anfetamina para fazer mais comprimidos. A droga estava escondida em uma casa. Com eles tinha uma parte que eles iam fazer a negociação. E na casa da sogra de um deles, da namorada, é claro, foi encontrado mais material. Os dois foram trazidos aqui para a delegacia de polícia de Palhoça, que é a central regional de plantão policial e autuados em flagrante. Segundo informações dos policiais, eles ainda vão ser mais investigados, porque pode haver mais gente no esquema criminoso no tráfico do êxtase.